Granja Cavalli, Veracruz do Oeste, Paraná Há 28 anos atrás, a gente já investia em inseminação artificial. Era a coisa que era, só em grande centro, em Castro e tal. E o pai já tinha essa visão, já comprou um botijão. E dali pra frente a gente foi investindo em genética, melhorando, né? E com isso também melhorando a parte de manejo. Que sem genética e manejo tem que andar junto. E foi melhorando, comecei a fazer exposição, fizemos a primeira feleite em Matelândia. Onde que na feira não tinha ordem, e aqui na propriedade já tinha ordem, ganhamos um torneio leiteiro, né? A Granja Cavalli ganhou um torneio leiteiro lá, com uma vaca com 36 litros na época. Isso é 27 anos atrás, né? E daí pra frente não paremos. Esse mesmo animal também foi pra Campo Mourão, na Expo Campo Mourão. E ganhamos lá, na próxima cria dela, já melhorado, com melhor alimentação. A vaca de terceira cria fechando lá, 46 litros. Ganhamos lá e o pessoal ficou admirado. Não tinha animais nessa produção na época. A gente hoje tá com 110 animais na ordenha, né? É feito três ordenhas. A média, devido ao verão, o calor que a gente vem passando, esse estresse térmico e tal, ela caiu hoje, a gente tá com uma média aí de 34 litros, dia por animal, né? 33, 34. Chegando o pico aí, mês de junho, julho, aí é 43 litros de leite. 43 litros, né? Foi a época de maiores produções. Temos animais de torneio leiteiro. Ganhamos torneio leiteiro atualmente com 70 litros, 73 litros. Temos aqui a Fernanda, é um animal, já foi campeão, um animal excelente da raça, classificação excelente. E também, além de ser um animal altamente em tipo, classificado excelente, 90 pontos, que é a pontuação máxima da raça, né? Ela também é um animal que produziu aí 13.600 litros de leite numa lactação, na lactação anterior, se consagrando também recordista da idade dela, em três ordenhas. Temos também a granja cavale estela, é um animal também de pico, de lactação, um animal já com 12 anos de idade, também fechando acima de 13 mil quilos. O animal já foi classificado em várias exposições, já ganhou várias exposições, torneio leiteiro, já ganhou na pista. Aqui a gente usava sistema de pulverização, era um manejo difícil, porque você estressa os animais, né? Ficava precisando canzilar os animais, esses animais no calor, que geralmente a infestação de moscas, carapatos, parasitas, é mais no calor, os animais já estão estressados com o estresse térmico. Daí era pulverizado, pulverizado no mínimo a cada 15 dias, né? Por a gente ter animais estabilizados, a gente está muito em contato com fezes, com a umidade, coisa e tal. Então, a pulverização de carapato e mosca é muito grande, né? Então, a gente tinha um desafio muito grande, esse sistema de pulverização. Eu precisava praticamente deixar um funcionário escalado para isso. Todo o estresse que você traz para o animal, ele afeta o problema reprodutivo, ele abaixa a imunidade e com isso daí ela vem a trazer problema de casco, trazer problema de fertilidade, mastite. O que acontece? O animal não está bem, o animal está incomodado, ele não come direito, né? Ele começa a bater muito o rabo, sapatear para espantar essas moscas, né? Se lamber. E isso daí abaixa a imunidade do animal. A primeira coisa é as bactérias oportunistas aí que entram. São mastite, o animal não cerca direito, automaticamente ele não vai ovular. A gente teve problema de doença, como a tristeza parasitária, que é transmitida pelo carapato, né? E pela mosca. Foi tratado vários animais, a gente tinha perca do leite por causa do antibiótico, né? Muitos animais precisavam fazer transfusão de sangue, né? E se perdemos, se perdemos alguns animais, que ela baixa realmente a imunidade. Como é um animal de alta produção, ela tem que funcionar um reloginho. Qualquer coisa que der errado, ela vai sentir e as bactérias oportunistas vão entrar. Eu tive a visita do coordenador técnico da região, né? Teve, veio, fez uma visita, explanou sobre o medicamento, sobre o produto, né? O D-Fly S3, né? E a gente estava com esse problema forte, ele lançou um desafio. Eu te garanto aí que a gente realmente vai combater esse problema aí. Expliquei para ele que a gente tinha, estava controlando, mas na base de veneno, pulvisação e tal. Falei, não, isso me dá alguns dias que a gente vai combater. E ele se propôs, ele lançou esse desafio e a gente aceitou. Nesses seis meses, a gente estaria fazendo aí em torno de duas aplicações. Principalmente por causa desse calor, uma alta umidade, né? Chove, esquenta, as moscas, elas vêm mesmo, né? Então, nesses seis meses, a gente deixou de improvisar 12 vezes os animais, né? Além do resultado do produto, que fica bem mais em conta, o look, que eu não perdi produção por causa do D-Fly. Eu não perdi, eu não tive animais doentes, né? Então, foi uma beleza, está tranquilo. O produto, ele fica bem em conta, perto dos problemas que traz. Se eu parar de tratar seis meses, o que acontece? Realmente, no inverno, eu não vou ter uma grande infestação. Mas eu vou ter alguns picos de calor e elas vão vir. Porque os ovos dela, ela vai estar no esterco, vai estar, ela vai sobreviver, vai estar no pasto. Outras propriedades que não usa, elas vêm. Então, eu vou tratar o ano todo. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion. Shopping. Um drugiej pedaço. Um segundo pedaço. One climb. TRO.